Nós fomos convocados para estarmos aqui nessa segunda-feira e apreciarmos um conjunto de matérias que possam, de alguma maneira, responder aos pedidos dos que coordenam essa paralisação dos caminhoneiros e tirarmos o Brasil dessa paralisia, desse ambiente de caos que está instalado no país e hoje completa oito dias. Há tempos eu tinha identificado que ando muito, vou nos lugares mais distantes, visito aldeias, subo rios, vou nos municípios, paro para conversar com as pessoas, com atenção e, quando você faz isso, quando faz contato direto com as pessoas, você consegue ter o sentimento daquilo que os brasileiros estão vivendo. E, por mais que, numa hora dessa, fiquem uns jogando pedra nos outros, eu não acho correto. Aí fica uma turma dizendo, não, isso aí é culpa lá do Lula, do PT, da Dilma, e aí fica outra turma, outro lado, nós estamos dizendo, não, o problema é do atual governo. Nós temos que sair disso. Primeiro que o presidente Lula e a presidente Dilma não estão no governo. Se eles estivessem, era para eles que iríamos cobrar, era deles que iríamos cobrar. Mas tem algumas questões, eu não estou aqui tirando erros, falhas, mas nós não podemos viver nesse tempo de fake news. Nós não podemos ser levados na lábia daqueles que têm compromisso de distorcer o que está ocorrendo no Brasil há anos. Veja só, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, pessoas que nos acompanham pela Rádio Senado. Vou dar alguns números, bem precisos, senhor presidente Paulo Rocha. Aqui não é para acusar ninguém, são fatos, sua excelência os fatos. Durante o governo do presidente Lula, nós tivemos, durante oito anos, oito aumentos, oito reajustes do óleo diesel e sete reajustes para gasolina, durante oito anos do presidente Lula. Olhe os números dos dois anos do atual governo. 229 aumentos para o óleo diesel em dois anos. Será que estão achando que a população não está sentindo isso no bolso? Não está vendo? Que tem uma mudança para pior? Na gasolina, o atual governo fez 225 aumentos. Que empresa estatal é essa, chamada Petrobras, que dá esse tipo de tratamento para o nosso povo? Agora, o Brasil passou a ser autossuficiente. O Brasil, já faz tempo, passou dos dois milhões de barris de petróleo por dia. Tem gente que não acredita, mas o pré-sal produz mais barris de petróleo do que o que se produz de maneira convencional, para chamar assim. Agora, o que houve nesse período foi uma política econômica equivocada, uma política que está tirando o Bolsa Família das pessoas, que paralisou o Luiz para Todos, que, na tentativa de fazer uma reforma trabalhista, dizendo que ia gerar mais emprego, desempregou e aumentou o número de pessoas trabalhando sem carteira assinada. Nós temos perto de 14 milhões de pessoas desempregadas. Se não bastasse isso, as pessoas estarem gastando suas economias, elas agora estão pagando o óleo diesel, a gasolina, o botijão de gás mais caro da história, como disse aqui o senador Otto ainda há pouco. O que nós estamos vendo não é um problema da Petrobras só, é um problema de um modelo econômico implementado no Brasil, que dizia que ia salvar o Brasil, dizia que a Petrobras estava vivendo uma crise sem precedentes. Olha, o gás brasileiro, que todas as famílias dependem, que as empresas dependem, é muito mais caro, para as empresas é o dobro do que custa o gás nos Estados Unidos. Um país rico, e nós somos um país que ainda temos muitas desigualdades. Eu posso pôr também aqui alguns números. Se fala, por exemplo, da política da Petrobras, mas vamos aqui, como é que é montado o preço pela Petrobras. Veja como é que a Petrobras faz com a ordem do Palácio, do governo. Ela pega a cotação internacional, mais os custos de internação, mais o que eles chamam de risco e apresenta o preço. Em maio, há um ano atrás, por exemplo, a cotação internacional era de 1,1 litro e o preço, de realização da Petrobras era de 1,71 reais por litro. Ou seja, custava, o ano passado, há um ano, 1,10 real o litro e agora, um ano depois, a Petrobras cobra 1,71. Quer dizer, ela põe um aumento de 56% no valor do litro. O que está errado, o que está errado é a Petrobras, o governo, fazer uma medida provisória como a 7,95, foi votada aqui, lamentavelmente, com a maioria dos votos, com o nosso protesto, quantas vezes vim na tribuna, dando isenção que podem chegar, em 20 anos, a quase um trilhão de reais para os petroleiros. Nós falamos aqui. Senador Otto, alguns especialistas dizem que é mais difícil achar petróleo do que ouro. Mas, no caso do pré-sal, o pré-sal, já foram identificados os campos, foram medidos quanto que se tem de petróleo, o Brasil passou uma grande potência, foi dominada a tecnologia e aí, quando você tem tudo resolvido, está precificado. Nós tínhamos um problema na Petrobras, tinha corrupção na Petrobras. Mas, prenda-se os corruptos, mas não desmontar e destruir a empresa. Ou vir com uma política que danifica aqueles que dependem do combustível para o seu trabalho, como os caminhoneiros, que os caminhões são escritórios, como os taxistas. As medidas que estão propondo aqui, é focada no diesel, mas como ficam os taxistas? Como ficam os mototaxistas? Nós temos que defendê-los também. Aí, depois que dominou a tecnologia, que tem o volume, que está identificado, que não ama risco nenhum, aí abre com isenção de quase um trilhão para as cinco petroleiras explorarem o pré-sal. E eu mostro aqui, falam que a Petrobras estava falida. Vou dar os números aqui de caixa, de caixa da Petrobras. Em 2011, em bilhões de dólares, a geração operacional de caixa da Petrobras foi 33 bilhões de dólares. Em 2012, 27 bilhões. Em 2013, 26 bilhões. Em 2014, 26 bilhões. Em 2015, 25 bilhões. Em 2016, 26 bilhões. Em 2017, 27 bilhões. A geração operacional de caixa da Petrobras, estou falando em bilhões de dólares. Agora, vamos fazer um paralelo. Em 2012, a Petrobras tinha, então, a geração operacional de caixa, 27 bilhões. A Exxon, 56 bilhões. A Chevron, 38 bilhões. A Shell, 45 bilhões. Em 2013, Petrobras, 26 bilhões. A Chevron, 35 bilhões. A Exxon, 44 bilhões. E a Shell, 40 bilhões. Em 2014, Petrobras, 26 bilhões de dólares. A Chevron, 31 bilhões. A Exxon, 45 bilhões. A Shell, 45 bilhões. Vamos a 2015. A Petrobras tinha, geração operacional de caixa, 25,9 bilhões de dólares. A Chevron, 19 bilhões. A Exxon, 30 bilhões. E a Shell, 29 bilhões. E quem está quebrado é a Petrobras. Senador Jorge, me concede uma partezinha rapidamente. Por gentileza, senador. Estou ouvindo a Vossa Excelência falar sobre números. Estou passando alguns números, ainda não terminei, mas eu só estou comparando para ver se a gente identifica onde é que está o verdadeiro problema, para a gente juntos encontrar uma solução. Isso, isso, ouvindo aqui Vossa Excelência falar sobre os lucros de 2013, 2014, 2015 e 2016, tudo em algo aí em torno de 25 a 30 bilhões de dólares. Quando o governo PT deixou a Petrobras, deixou o poder, deixou o governo, Vossa Excelência se lembra qual era a dívida da Petrobras e quanto valia o patrimônio da Petrobras, Vossa Excelência poderia me dar essa informação? Posso. Quando o presidente Lula assumiu, a Petrobras valia 15 bilhões. E depois, já no final do governo, estava valendo mais de 300 bilhões. O que é que acontece? Investimentos feitos pela Petrobras, altíssimos, tinha aí sim uma dívida grande, mas de uma empresa que estava fazendo caixa igual às grandes petroleiras do mundo. E aí, qual é a solução? Encontraram corrupção na Petrobras, tendo que assumir, tinha corrupção, tinha funcionário, tinha gente, tinha os partidos se apropriando lá. O senhor se lembra da dívida? Estou acabando de lhe falar, eu estou indo mais além. Eu estou lhe dizendo que ela valia 15 bilhões quando o presidente Lula chegou. E depois, no governo do presidente Lula, chegou a 350 bilhões. O valor dela. Só hoje a Petrobras está perdendo de valor, na Bolsa, 27 bilhões. Perdeu, na semana passada, sexta-feira, 40 bilhões na Bolsa. Quando o presidente Dilma deixou o governo? Então, a presidente Dilma deixou o governo, depois do boicote, de não poder assumir. Ela deixou a Petrobras. Aqui, em 2014, a Petrobras tinha geração de caixa, 26 bilhões. E tinha um investimento que passava de 100 bilhões, com as dívidas que tinha, passava de 200 bilhões. Assim como a empresa funciona, uma empresa que tinha um valor de 300. Agora, o problema para mim, senador, é que o desmonte que está sendo feito, em vez de corrigir a corrupção, lá em Abreu de Lima, nas outras quatro refinarias, está se vendendo por preço de banana, algo que nós precisamos agora. Vai fazer falta. O Brasil não pode exportar petróleo bruto e importar dos Estados Unidos óleo diesel e gasolina é um preço absurdo. É isso que eu discordo. Eu acho que nós temos que combater a corrupção, não importa quem esteja na frente dela. Nós temos as refinarias, porque senão não tem sentido, nós estamos autossuficientes. Nós exportamos 400 milhões de barris por dia de óleo bruto para importar óleo diesel caríssimo e gasolina para o caminhoneiro pagar, para o taxista pagar. E é isso que está unificando aqui o Congresso hoje, da gente dizer, ó, essa política está errada. Nós podemos não saber o que é que tem que ser feito, mas nós temos que estar juntos para dizer, ó, tudo que está sendo feito até aqui não está dando certo, senão o Brasil não estava parado. Não é nenhum partido político que está paralisando o Brasil. Talvez seja o partido dos caminhoneiros. Quem quiser tirar proveito disso, está equivocado. É a realidade real. Vossa Excelência é empresário, sabe? Os empresários agora estão querendo ocupar os empresários. Os empresários não são culpados. Não tem como sobreviver um país com o preço do petróleo chegando a quase 80 barril, que agora, ou seja, dá lucro para a Petrobras. Ela não pode querer tirar e fazer hoje o óleo diesel e a gasolina ficar caro do jeito que está, como está também de avião, como nós tentamos reduzir aqui. Então, para mim, nós temos que chegar a um consenso. Vamos mudar essa política, porque agora o presidente Michel Temer está sendo obrigado a congelar o preço por 60 dias. 60 dias. E eu acho que nós vamos ter que encontrar uma solução para a gasolina, para o gás de cozinha e para o diesel. E temos que estar juntos. Sou favorável a achar uma solução. De nos juntarmos para achar a solução. Só não posso esquecer que nós votamos no ano passado uma desoneração para 20 anos, presidente Paulo Rocha, que pode chegar a um trilhão com aquela medida 795 para que as cinco petroleiras maiores do mundo possam explorar o pré-sal. Isso está errado. Sinceramente, abrir para empresas virem, correr risco e, com seus recursos, fazerem investimento? Tem meu acordo. Agora, e esse dinheiro que poderia ser a solução para os estados, municípios, para a saúde, para a segurança, para a educação? Isso vai fazer falta, essa isenção. Então, para mim, agora é a oportunidade que nós temos, eu agradeço, senador Ataíde, é a oportunidade que nós temos de, definitivamente, se está errado lá o que estava sendo feito na época do governo do presidente Lula, se está errado agora, vamos sentar para ver como é que a gente faz para que o Brasil não pare, para que o prejuízo, que é incalculável, possa ter fim. Para mim, essa política de todos contra todos, o que dá isso? Nós temos uma paralisação desse tamanho que afetou o meu Estado, porque lá o frete é mais caro. Aí o comerciante lá hoje não tem como vender mais, porque o consumidor deixou de comprar. E nós também não temos investimentos, porque o frete, num país que depende, continental depende do caminhão, está insuportável, mesmo causando grandes prejuízos para aqueles que têm, na buleia do caminhão, seu escritório. Por isso que eu acho que nós temos que ser solidários com as reivindicações dos caminhoneiros, mas nós temos que pensar como é que a gente faz para, imediatamente, o Brasil voltar à normalidade, as pessoas poderem viajar de avião, pegar um transporte coletivo na cidade, os empresários produzirem, os agricultores poderem trabalhar, plantar e colher, ou nós encontramos um jeito de uma convivência que tire o Brasil dessa situação que está metido, seja pacificado ou, então, os prejuízos vão se multiplicar e nós vamos seguir essa política de ódio, de intolerância, que nos divide cada vez mais. Era isso, Sr. Presidente, que eu queria apresentar aqui na minha fala.